Que eu não imaginava, que era uma pessoa que me abraçava, que conversava comigo, tu tá entendendo? Eu nunca imaginei que um cara fosse tão monstro. Nunca passei pela minha cabeça que aquele cara era o assassino do meu filho. Um serial killer que matava adolescentes homens, sempre com as mesmas características. E como um psicopata, ele ainda ia consolar os familiares das vítimas, como se nada tivesse acontecido. Comparecendo nos funerais dos meninos que ele matou. O cara é um maluco. No vídeo de hoje vocês vão conhecer o caso do monstro do Seasa. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. O André Barbosa, com 26 anos de idade, ele era um cara considerado comum, muito querido ali na vizinhança onde ele morava. Normal, era uma pessoa trabalhadora, ajudava a família que o adotou desde a idade de 3 meses, fazendo compras na Seasa para uma venda de hortifruti que sustenta essa família. Ninguém imaginava que por trás dele existia esse monstro maluco que matava pessoas a sangue frio. Entre dezembro de 2006 a março de 2017, ele abusou e matou 3 adolescentes. O José Raimundo Oliveira, o Adriano Augusto Nogueira Martins e o Juan Valente Sacramento. Dezembro e março é um período festivo onde as famílias estão reunidas. O André, uma pessoa que não conheceu o pai, sempre veio afastado da mãe biológica e adotado desde os 3 meses de idade. Isso fazia com que ele se sentia um peixe fora d'água nessa época e vinha o impulso de agir. Todas as vítimas moravam no mesmo bairro que ele e eram conhecidos. A maneira que ele atraía esses meninos também era sempre a mesma. O André, ele pedia um favor simples para a vítima e dizia que ia pagar. Por ser um cara conhecido ali na região, os meninos normalmente aceitavam. Ele então atraía os adolescentes na mata do Seasa, que fica lá em Belém. Daí vem o título desse caso, o monstro do Seasa. Ele, a princípio, imobilizava os adolescentes com técnicas que ele tinha aprendido no exército em 99, quando ele serviu. Então, após isso, ele abusava do menino e depois matava. As investigações. A polícia encontrou dois corpos, ambos deixados da mesma maneira pelo assassino. A posição dos corpos e das sandálias, sempre nus, com os shorts perto da cabeça. É como se tivesse uma maneira ali, uma marca. O lugar também foram encontrados esses meninos na mata ali, que ficava a mais ou menos uns 200 metros da pista. Era próximo, todos eram próximos. Então, tudo ligava que os crimes tinham alguma correlação. Quando esse segundo corpo foi encontrado pela polícia civil, eles criaram então uma força-tarefa que juntava em torno de três delegados ali, de três bairros diferentes, para se aprofundarem nos detalhes dessa investigação. Inclusive, o segundo corpo que foi encontrado, na verdade, já era o terceiro adolescente morto. E como todo caso que se espalha, ainda mais numa região pequena, houve muitas teorias e pistas falsas. A gente até lembra disso no caso Lázaro, que já completou um ano aí, faz um passo rápido, né, galera? Que também tinha muitas ligações e pistas falsas, né? Inclusive, eu queria perguntar para vocês aqui, saindo um pouco do vídeo, se vocês gostariam que a gente fizesse um especial, entre aspas, de um ano do Lázaro e contando novamente a história dele e trazendo aí novidades, atualizações, né? Tem até um policial que acabou participando, que contou alguns detalhes que a gente não contou nos vídeos. Eu acho que seria legal trazer um vídeo sobre ele também, então comenta aqui se vocês querem isso aí. Bom, continuando aqui então, essas pistas falsas deram uma atrapalhada nas investigações, né? Os policiais já tinham reparado na semelhança dos corpos encontrados, então eles tudo levavam a crer que era o mesmo assassino, né? E com essa investigação, eles descobriram então que as vítimas também moravam tudo no mesmo bairro, né? Em Guamá, elas iam na mesma escola, frequentavam a mesma escola, frequentavam a mesma lan house e todas elas tinham o mesmo perfil ali socioeconômico. O próprio André, ele frequentava também a mesma lan house que eles, então o André estava na lista aí de suspeitos. A polícia percebeu que esse assassino então não era um assassino comum, como ele fazia as vítimas sempre da mesma maneira, se tratava então de um serial killer. O André, ele era um frequentador da lan house, onde os menores também frequentavam, em horários que coincidiam com a presença dos menores. Então nós iniciamos o caso com um leque de situações a serem investigadas. A tentativa que deu errado. O André, ele ficou um tempo sem fazer nenhum ataque, né? Porque já, como eles estavam investigando e estavam cada vez mais próximos de achar o culpado, ele resolveu segurar um pouco a onda ali. Só que em fevereiro de 2008, ele tentou atacar de novo, né? Enquanto fazia compras na central de abastecimento da SEASA, o André, ele abordou um adolescente de 11 anos pedindo pra repassar a bicicleta. Eu não vendei a bicicleta pra ele, que ele pagaria ali 10 reais. Lembra que é 2008, tá? Então, uma bicicleta velha, de repente, valia esse valor, né? Antes que alguém fale que tá muito barato. Isso não tá certo! Bom, o garoto aceitou, né? O André disse que teria que passar até em casa, né? Na casa dele a princípio, pra poder, acho que pegar o dinheiro, provavelmente. Ele deixou, inclusive, o celular dele com o menino, né? Como uma garantia. A vítima percebeu, conforme eles estavam caminhando, que o caminho que eles estavam tomando era meio estranho. Eles estavam adentrando ali, num lugar ali meio... não parecia ter gente morando, sabe? Então, ele percebeu isso aí e tentou fugir. Nessa que ele tentou fugir, o assassino já tava pronto pra dar um golpe e imobilizar o garoto. Só que ele errou. E aí o menino conseguiu fugir, pediu a ajuda pra um senhor, né? Além de ter jogado o celular dele, que tava na mão, que era do André, jogou longe e caiu ali no meio do mato. E por um acaso, o André acabou deixando esse celular. Não sei se foi por descuido ou se porque ele queria deixar mesmo. Nesse ponto, a polícia já tinha conseguido muitas informações através das investigações. E aí depois, encontrando o celular do André, aí eu acho que era a prova final aí de quem era o assassino, né? Procurado e preso. Depois de quase um ano procurando ali o culpado dos crimes, com as investigações, o André acabou sendo preso. Ele foi reconhecido pelo menino de 11 anos aí que ele tentou matar e fugiu. Em novembro de 2008, ele respondeu então por homicídio triplamente qualificado, ocultação, vilipêndio de cadáver, que basicamente seria desrespeitar o morto, e atentado violento ao pudor. O André foi condenado a princípio a 104 anos de prisão pela morte dos três meninos. Além de que ele também estava respondendo por violência sexual de um outro menino. O somatório atinge 106 anos de reclusão. Logo que foi preso, o André assumiu que tinha cometido os crimes. Só que numa entrevista para a TV Liberal, ele não assumiu os abusos. Ele dizia que não se lembrava. É como se ele tivesse duas personalidades, sabe? Uma que era a personalidade assassina dele, e a outra não, né? Era a personalidade ali que convivia na vizinhança. Essas acusações foram todas criadas. Foram todas criadas. O clamor da sociedade, eles pediam por justiça. A polícia civil não sabia o que fazer. Estava correndo para um lado e para o outro. Eles me pegaram. Ah, vai se foda. Psicológico abatido, o André, ele foi adotado. Ele contou que quando tinha 5 a 7 anos, ele era abusado por um morador do seu bairro. E ele conta que teve uma infância bem difícil. André Barbosa revelou como estrangulava as vítimas e disse ainda que foi abusado na infância. Isso é bem comum até de psicopatas, né? Serias que não é uma regra, mas acontece muito de eles terem sido violentados quando eram crianças. Acabam criando algum trauma e mexendo psicológico, né? Bom, quando preso, o assassino também disse que tinha deixado as provas para que a polícia o achasse. Então, aquele celular, lembra do celular que o menino jogou no meio do mato? Teoricamente, então, ele sabia que a polícia ia encontrar e ele não quis se livrar dessa prova. É verdade ou não, né? Vai saber. E aí ele dizia também que se arrependia de ter matado os garotos. Mas o que ele revela em depoimento é que quando ele chegava no local, na cena do crime, algo o atordoava. E quando ele dava por si, o efeito morto já tinha acontecido. Mas também revela em depoimento que quando ele levava os adolescentes às matas da Ciasa, ele já ia com a intenção, com a intenção de matar. Bom, ele era tão maluco, né? Ou tão cara de pau mesmo, não sei, né? Psicopata, que durante o enterro das vítimas ali, que ele mesmo fez, ele ia consolar os parentes, né? Então ele ia lá pra poder dar os pêsames dele, né? Como se não tivesse feito nada, né? Como se não tivesse sido ele que tinha feito aquilo. Então você vê a capacidade psicopata do cara mesmo, né? De matar a vítima. E aí a família chorando no enterro, ele vai lá como se fosse um amigo e tal pra consolar a família. É bizarro, né? Ele morava no mesmo bairro dos adolescentes assassinados, conhecia a família das vítimas e chegou a comparecer aos funerais de Juan e Adriano. Bom, ele disse também que pensou em tirar a própria vida e dizia que não era um monstro e que merecia uma segunda chance. Eu discordo. Hoje em dia, apesar da defesa ter recorrido e conseguir diminuir a sua pena inicial pra 42 anos, o André, ele já cumpriu 13 anos, né? Ele cumpriu pena em regime fechado na região metropolitana de Belém e por segurança, ninguém sabe qual penitenciário ele tá, né? Já o menino que sobreviveu ao ataque lá, o menino lá, que fugiu, ele foi preso também em 2011 com 17 anos depois de uma tentativa de assalto a mão armada. Então olha só que doideira, né? Ele disse que precisava no dinheiro da ocasião, né? Não sei se ele já ouviu falar em trabalho. Trabalho também dá dinheiro, né? É um crime, é nice. O delegado Aldo Botelho, ele autuou o menino em flagrante, né? Por roubo. O garoto ficou encaminhado para a data, que é a divisão de atendimento ao adolescente. E essa foi a história do serial killer da SEASA, o monstro da SEASA. Comenta aqui embaixo se você sabia dessa história ou não e me siga no Instagram. Eu mando a sua sugestão de vídeo e a gente se vê amanhã, no mesmo horário e no mesmo canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho